Resumo. Agora, vamos relembrar alguns pontos-chave dessa conversa. Para que a sua instituição receba os recursos previstos, é necessária a apresentação dos produtos. Eles devem estar de acordo com as orientações e devem ser aprovados pelo Departamento e pela Unesco. Lembre-se dos documentos fiscais. Estes devem ser enviados em papel timbrado da sua instituição e assinados pelo responsável legal e pelo coordenador do projeto. Caso algum dos produtos seja considerado insatisfatório, o Departamento vai solicitar informações complementares ou até mesmo a devolução integral ou parcial dos recursos. Também pode haver visitas técnicas para monitorar o projeto. Portanto, fique atento. Lembre-se de que os recursos deverão ser gastos somente com as despesas alinhadas com os objetivos do projeto. Além disso, se por acaso a sua instituição deixar de entregar algum dos produtos, ela não vai receber a parcela seguinte e nem vai poder concorrer a outros editais do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Toda peça de comunicação, como folders, cartazes, cartilhas e vídeos, deve ser aprovada previamente pelo Departamento e conter as logomarcas oficiais. Para conseguir a aprovação, escreva para chamada022011.gov.br. Agora, vamos lembrar o que não pode ser financiado. Essa questão é muito importante. Você não pode utilizar os recursos do projeto para Compras de equipamentos, bonés, camisetas, bandanas e semelhantes, ornamentos, decoração, brindes, estrutura física da instituição, como água, luz ou telefone, aluguel, mobiliário, construção e reformas, taxas de condomínio e impostos, bebidas alcoólicas, pagamentos de encargos sociais ou trabalhistas e despesas, com taxas de administração ou de gerência. Fique atento! Toda a documentação do projeto, incluindo os relatórios e notas fiscais, deve ser arquivada pela sua instituição e estar à disposição para consulta por ao menos 5 anos. Assim, concluímos as orientações para auxiliar a sua instituição na execução do projeto. Desejamos a você um bom trabalho! E caso tenha qualquer dúvida, use o canal de comunicação do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Sucesso para suas atividades e até a próxima! Música 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 Música